Estamos aqui diretamente do Despertar Vocacional Primeira Etapa, organizado pelo SAVE, Serviço de Animação Vocacional da Nossa Arquidiocese Uberaba. Este encontro que nós estamos aqui realizando é para meninos e meninas que têm o desejo de fazer uma caminhada de busca, de encontro com a sua vocação. Então nós estamos realizando aqui em Nossa Arquidiocese, essa primeira etapa. Estamos hoje acolhendo 22 jovens, entre meninos e meninas, e diversas paróquias da Nossa Arquidiocese. E o objetivo desse Despertar Vocacional é justamente fazer com que esses jovens possam, ao longo da caminhada deste ano, despertar no seu coração a sua vocação na Igreja e para a vida. Então estamos aí, nesta alegria do ano vocacional, trazendo então mais uma vez para a Nossa Arquidiocese este caminho de esperança. Estamos cheios de alegria, porque além de ter esses jovens, com certeza teremos muitas vocações para a Nossa Igreja Particular de Uberaba. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.